Mas vamos ver se Gegê, Gegê do Santo Antônio, o cigano mentiroso, canta! Parou, 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 primeiro, primeiramente, manda uma hora pra esse pessoal lá do Crato. Do Crato, de que bairro? O Comaixão, lá o Valdão Mensei por ali, especialmente o meu amigo FF, Fernando Faraó. Eita, Fernando Faraó, é. Fernando Faraó. Eu falei, o rapaz tá bom, viu? Sem falar no outro sujeito que é aqui do Juazeiro, e agora tá com uma quitanda aí. Mas o sol tá grande assim, porque tá desse jeito que eu fiz. É desse jeito. Vamos falar, ó, ó. Foi grande, é. Murilo! Vamos lá, qual é a primeira de hoje? Genésio. Homenageou esse povo lindo, né? Ô, moreno lindo, viu? O que? Homenageou a quem? Esse povo lindo. O povo. Essa cozinha linda, essas morenas lindas aí de mundo afora aí, né? Isso aqui é Gilson, viu? Especialmente a minha pretinha, né? Não, aqui é a Leriette, não tem nada a ver com Gilson, aqui é a Leriette. Tá se passando, agora o figurino é fulô de Mandacaru. É nóis, fulô de Mandacaru. E especialmente a minha moreninha, né? Pretinha, né? Bacana. Começa aquele lá atrás de tu, vai. Vai, meu filho. Deixa ele, vai atrás na frente. Vamos lá. Ô, pedaço de morena. Su! Essa morena. Parou, 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 parou. Teve um desacerto aqui, é o seguinte. Você tem que começar pra poder ir atrás. Você começou, ele já tava na frente, ó. Não dá certo, não. Vamos lá. Murilo, deu certo? Dá, 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 né? Solta o dedo. Com você, GG, do São Doutor e o Zorro. Ô, pedaço de morena. Essa morena me alucina. Ô, pedaço de morena. Isso queima! Essa morena é gente fina. Gostei do seu sorriso. Tão bem da alegria. Estou no paraíso. Em sua companhia. Morena, você tem que ser minha. Morena, você é tão fofinha. Meu camarada, estou deudinho pela morena. Essa danada tem um cheirinho de açucena. Ô, pedaço de morena. A censura não permite, mas... Oi! Ô, pedaço de morena. Geneso do GG. Essa morena, me alucina. Ô, pedaço de morena. Essa morena, é gente fina. Gostei do seu sorriso. Tão bem da alegria. Estou no paraíso. Em sua companhia. Morena, você tem que ser minha. Morena, morena. Morena, você é tão fofinha. Eu, camarada, estou doidinho pela morena. Ô, pedaço de morena. É demais, é demais, é demais. Lariê, tá aí. É a chucahada fraca da mozega. Assim valeu, assim foi bom. Pô, e aí? É um pedaço de morena aí do nosso amigo Zorro. Não, Geneso. Queima. Meu amigo Pô, meu amigo Pô. Ei, tá parecendo bebezão, Dom Alejandro. Meu amigo Pô, eu sou um cara muito... Tranquilo com minhas macacatas, né? Você me lascou. Mas agora eu vou... Calma, meu filho. Descobrimos que não foi eu que cometi o adultério. Você que casou primeiro. Descobri que você estava aí na beira do rio aí e beijando o meu cangoquinho de uma moreninha. Essa moreninha era uma jumenta. Ainda disse assim, o cara disse. Eu não te dou o tamanho porque tem o pé redondo. Tu tem o pé redondo. Aí eu fiquei assim. Rapaz, o cara fez aquilo comigo e agora está sendo massacrado pela rapaziada. Rapaz, eu vou dar só o recado a ele. Quem foi que disse? Pergunte. Pergunte. Tá bom, Dom Alejandro. Pergunte. Arrocha, Lerieta. Ô pedaço de morena com o Geneso. Olha, além de gejetar um gato hoje, ele veio me homenageando, dizendo. Ô pedaço de morena. Isso me deixou, me deixou assim, toda, toda fofa. Fofa, fofa. Trista. Faltou um negócio, cara. Faltou o que, meu filho? A rapaziada disse lá, mandou um alô pra mim. Quem foi? Minha amiga Neide, lá da rua Raimundo de Bezerra, Zé Cício, né? E teve mais aí o meu amigo de Jesus. De Jesus. Minha amiga Penha, né? Meu amigo, cumpadre Antônio, né? Quem mais? Geraldo Carroceiro, né? Cidinha, né? A paisagem é dinheiro. E aí, se a gente for botar no papel, é a lista de mulato. Tchau. Vá vir, Marias. Mas com vocês, Gegê do Santo Antônio, no programa Lariadão. Vivo! Segura! A Cunha, Gegê. Ai, queima, meu amigo, ai, queima. Ai, gente. Eu gostei da música. Você é a ciganinha. Tchau. Olhando o meu coração. É nóis. Não me deixa, Zé. Você é a ciganinha. Aí, aí, tiquinha. Você é o tiquinha, você é o tiquinha. Não tem sangue cigan, mas vou pedir a sua mão. Não tem sangue cigan, mas vou pedir a sua mão. Essa noite eu vou falar com seu pai e quero saber. Se ele concorda com o casamento entre eu e você. Mas eu já estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos. Por quê? Por quê? Só porque eu não tenho sangue cigan. Só porque eu não tenho sangue cigan. Você é a ciganinha. Você é a ciganinha. Dona do meu coração. Não tem sangue cigan, mas vou pedir a sua mão. Não tem sangue cigan, não tem sangue cigan, não tem sangue cigan. Não tem sangue cigan, mas vou pedir a sua mão. Covid! Olha aí o munite 1. O munite tá tocando hoje. É profissional! Aê! Rapaz! Esse é o Lery. Valeu munite. Hoje você foi atrás, mas deu certo. Ahahahahahah!